Boa noite, galera! Beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, mano, tô daquele jeito No pique do Goiás Fazer um vídeo aqui, rapidão, pra vocês Eu indo lá pra KDB, eu tô atrasado, então Vai ser um tempo pra trocar ideia Finalizar o vídeo, beleza? Sei que vai ter muita gente criticando, hein? É, tem que ser Fazer o que? Não dá tempo, tô fazendo um vídeo de 30 minutos Então Sobre a treta que rolou ali no fluxo, mano Eu vi que muita gente Embalhado lá nos comentários, comentando, comentando Porra, eu voltava, eu batia Eu dava facada Eu chamava o Power Ranger branco, unicórnio rosa E virava o Saci Eu dava pipoco Pegava a 12, pegava a metralhadora Fazia igual no CSGO Eu dava tiro pra tudo do lado Calma, gente, o bagulho não é bem assim, né, mano? É... É... Eu tava passando ali Esse vídeo da Today, mano É um vídeo Que eu gravei Seguindo daquele Daquele vídeo do Renato lá Que eu tô indo pro fluxo junto com o Renato As novinha na moto aqui Vamos ver só Cusão, rapidão, pera aí Vamos deixar de lado aqui Opa! Multiplica, senhor! As gostas As gostas Aí, mano Eita, porra, cusão E o que acontece ali foi o seguinte, mano O que acontece ali foi o seguinte É... Eu fui de XJ Pra lá Antes da treta já Antes da treta E... Foi eu O Renato E o Marco Amigo meu Do canal Marquinho Play Se inscreve lá Parceiro É o cameraman do canal agora E... Eu fui de XJ E como muita gente pede Pra fazer vídeo no fluxo de Today O Marco levou a Today pra mim Daí como que foi? Eu fui Eu e o Renato Veio por essa rua aqui Que vocês estão No vídeo Foi pra lá Daí a pessoa assim Falou Pô, Renato Pensei com ele Pô, mano Vai dar... Vai dar um vídeo louco, né? Pros caras assistirem até nós chegar lá, mano Vamos fazer o seguinte Vamos meter no marcha E o Marco leva a Today Daí ela fez isso, mano Pegou e foi Meteu o marcha, tá ligado? Até chegar lá E o Marco pegou E foi pro outro canto De Todayzinha Daí pegou e chegou lá Não é que a gente tava chegando lá perto A gente desligou as câmeras E começou a gravar um novo vídeo Que é a parte 2 Tá ligado? Presta atenção Pra você não deixar comentário, mano Que eu tô falando nesse vídeo, entendeu? Chegou lá, né? Desligou e pá Começou a parte 2 Tá ligado? Daí ela pegou e já passou no fluxo, mano Já passou direto no fluxo Com as duas XJ Só o cano, tá ligado? E... Isso aí, mano Na hora que nós virou a esquina do fluxo A bateria do Renato acabou, mano Da câmera dele Ele conseguiu gravar Mas porque eu emprestei a câmera A minha câmera pra ele depois O P.A. não perdeu o vídeo, né, mano? Vai junto pro rolê Todo mundo volta com o vídeo nessa porra Porra Mas é que você fala muito palavrão Caralho, mano Fala porra nenhuma de palavrão não, cacete E... Na hora que nós passou lá, mano A primeira vez Tá ligado? Eu ia guardar segredo Mas eu não vou O vídeo não ficou legal O meu Por quê? Porque eu parei pra ficar vendo a câmera do Renato Porque... Entortaram a placa do Renato lá também, tá ligado? Não deu pra ver quem que foi Mas eu desconfio que foram os mesmos caras Que entortou a placa da Today Sabe qual que é a parte mais engraçada? Que... No vídeo da Today Se vocês quiserem ver, mano Tem gente que fala... Fligoso ter gente que falar que o bagulho é fake, tá ligado? Pode ver que no vídeo da Today Você vê minha moto lá no começo do fluxo, mano Tá o Renato parado lá Porque nós já tinha gravado de XJ E eu falei, não, mano Tem que gravar um vídeo de Today, velho Tem que gravar um vídeo de Today Na hora que nós tava passando, mano A primeira vez Eu e Renato XJ Os cara que brigou comigo Isso, isso aí que você vai ouvir agora, parceiro Isso mesmo, velho Compartilha pra geral, essa porra Os cara que brigou comigo Me parou De XJ Me parou E falou assim Irmão, se eu fosse boia eu dava pra você Eu tenho provado aqui, mano Eu tenho provado Eu te juro, velho Te juro, mano Porque eu tenho um vídeo Tipo assim, eu nem me liguei, tá ligado? Eu nem me liguei na hora Porque Na hora que você tá passando no meio do fluxo, mano Os cara pega e assiste o canal Pá, começa a me cumprimentar Me dá branco na hora, mano Me dá branco Eu não lembro direito dos rostos que eu vi Enquanto eu tava em cima da moto e tal Eu pego e vou lembrar tudo depois Na hora que eu assisto o vídeo Aí eu cheguei em casa E a primeira coisa que eu fui ver Era o que? O vídeo da treta Falei, mano, esse vídeo Quero ver o que aconteceu O que que eu falei pros caras Porque na hora eu fiquei puto da vida, né, mano? Olha pra trás tá o bombadinho lá Entortando minha placa, tio Ô, cuzão Cheguei em casa Fui ver o vídeo da treta, né, mano? Já fiquei acelerado, tá ligado? E só no outro dia Na terça Que eu peguei e vi Que eu tinha um vídeo Do fluxo antes Eu peguei e pensei Falei, não, vamos ver o outro vídeo Que eu gravei junto com o Renato Que é o jeito que ficou, tá ligado? Aí eu peguei a fita, irmão Tá ligado? Eu vou guardar um pouco o vídeo aí Vou esperar uns dias pra postar, tá ligado? Mas vocês vai ver, tio Não vou postar a cara de ninguém Vou evitar rolo Entendeu? Não vou postar a cara de ninguém Mas eu vou postar um antes e depois, tio Vou postar Sinto muito Sinto muito o caralho, mano Os caras vêm querer brigar comigo Tem que se... Tá ligado? O maior climatense da porra Tá ligado? Ali se... Se eu fosse pra cima ali, mano Ixi, eu ia dar um na... Ia dar um soco em um, tá ligado? Ia levar o de resto, mano E tinha jeito, a muvuca Chegou cinco malucos junto com o cara Mas o cara Na hora que eu terminei o vídeo Tinha um outro maluco Atrás de mim, tá ligado? Os caras estavam em sete Sete Aí você pensa Sete pessoas Multiplica por dois Que é... Cada pessoa tem dois braços Irmão, é quatorze braços batendo no sete Não tem jeito, tá ligado? Aí ficou naquela ali mesmo Se os caras viessem, mano Ia sair no soco Fazer o quê? Como não veio, tá ligado? Mas é isso aí Você tem que prestar atenção Do jeito que as pessoas tratam de ser, mano Na hora que você tá aqui em cima, tá ligado? E na hora que você tá com a moto velha Eu amo a todayzinha por causa disso, mano Já não é a primeira visão que ela me deu já, tá ligado? Porque eu já colei o lugar já de todayzinha Desde as pessoas nem me conhecerem, mano E foi um tratamento Na hora que pega e vê o 100XJ Te trata de outro jeito diferente Aí é pau no cu, velho É pau no... É dedo no cu desse Zé Ruela, tá ligado? Pessoa que se trata assim... Porque eu já tô acostumado, mano Eu já vim lá de baixo Minha mãe não me deu nada Tá ligado? Eu tive que... Fazer fies, irmão 100% Pra poder começar a faculdade E hoje ter meu trampo, tá ligado? Então, irmão Vai tá ligado? Quem que é quem? Tá ligado? E... Logo eu vou soltar esse vídeo aí Eu acho que eu vou demorar uns 15 dias pra soltar, mano Vai ter comentário pra caralho Solta o vídeo, solta o vídeo, solta a partida do... Mas calma, vai ter que esperar, mano Quem tá chegando agora, se inscreve no canal Deixa aquele like monstro Vamo arrepiar o like, velho Cês querem ver essa treta? Logo, rápido Se bater 15 mil likes eu já solto Mas não vai bater, então não vai esperar, tá ligado? E é isso aí, galera Vou terminar o vídeo por aqui Muito obrigado a todo mundo que tá me acompanhando Cês são foda É nóis, caralho Fui!